Eu falei que eu voltava? Voltei. Estamos no Rio de Janeiro. Estamos no nosso bairro, mas estamos na nossa região. Santo do Forte. Brasil. Bicicleta ruim? Vamos. Pento ruim? Vamos. Tá doendo o pé? Vamos. Tronozelo fraco? Vamos. Vamos, só vamos. Nossa, top. Fui pescar, voltei. Vou dar um ou dois tibum, vou parar de gravar porque vou gravar a galera. Tá legal a galera. Tem uma vinha linda hoje. Tem uma vinha linda hoje. Tem uma vinha pra lá assim, nossa senhora. Vou pra cabana hoje aqui. Vou pra cabana hoje. Vou pra cabana, velho. Que bom. Vou botar a capinha por causa das waves. Pra ver que estiver aí. Falou. Subscreva, compartilhe. Deixa o like. Tem gente que gosta de ver a paisaia, assim, as ondas. Dá uma porra legal lá atrás grande. É legal pra caraca. Não sei lá. Ah, eu comecei a jogar PUBG. Só que a gravação em tela ela é pequena. Quer dizer, vou ter que baixar o OBS pra poder transmitir. Vai ser foda, tá ligado? Mas... Vou baixar hoje o OBS pra poder transmitir o PUBG Online. Olha o albatrosse. Olha o albatrosse. Olha isso aí. Tem gaivota também e tem albatrosse. Tem gaivota e albatrosse. Isso aqui é gaivota. Muita gaivota. E esse é o albatrosse, tá vendo? Parece um dragão, velho. Caralho! Vou botar senão ela vai te foder tudo. Vou botar um gelo, velho, gelo, 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 ladado. Tem que passar lá. É aquele gelo. Tem que passar lá. Pode tirar aqui, ó. E aí, vamos lá. Ei, vamos lá. O que é isso?